Ao grande poeta Lupicino Rodrigues, o nosso Lupe, os agradecimentos especiais do povo da Uxu e de todo o Brasil por essas canções que você escreveu na nossa história. Nunca quis fazer você sofrer assim, nem que o mundo caia sobre mim. Quem perde é que chora, eu chorei. Entra, meu amor, fique à vontade, o nosso lance é sincero de verdade, eu sei. Mas a pessoa sem sangue nas veias, com nervos de aço, eu já nem sei o que faço. Acho que me apaixonei, ela disse-me assim, tem a pena de mim. Vai embora, a saudade corrói, aperta e dói, me devora. Quantas noites não durmo, a rolar pela cama, pensando em você, com meu peito em chamas. Se acaso você chegasse e me encontrasse naquele chato, será que terias coragem de chamar-me de amor? Felicidade foi embora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Mas nossa gente até hoje canta e chora, canções que Lupe escreveu na nossa história. Felicidade foi embora, a saudade corrói, a saudade corrói, aperta e dói, me devora. Quantas noites não durmo, a rolar pela cama, pensando em você, com meu peito em chamas. Mas se acaso você chegasse e me encontrasse naquele chato, será que terias coragem de chamar-me de amor? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Mas nossa gente até hoje canta e chora, canções que Lupe escreveu na nossa história. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. Ba, baia, 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 baia